A Secretaria de Assistência Social da Capital quer implantar o primeiro restaurante popular público da cidade. Trâmites burocráticos, como a cessão do imóvel, estão em fase de conclusão. E uma parceria com o Instituto Federal deve viabilizar esse empreendimento. O imóvel pertence à União. A Prefeitura aguarda o repasse da cessão de uso da área federal para a instalação do restaurante popular, que vai atender pessoas em situação de rua e de baixa renda. Mas quem também está pleiteando o espaço é o Instituto Federal de Santa Catarina. A Secretaria de Assistência Social de Florianópolis diz que é possível um trabalho em conjunto com o IFSC. Estamos trabalhando num termo de cooperação técnica para que juntos a Prefeitura de Florianópolis e o IFSC possam realizar atividades naquele espaço. Atividades de apoio e pesquisa e extensão, local para realização de estágios, aprendizagem. Nós também, desde 2011, temos um projeto também do restaurante popular que atenderia os nossos alunos e os nossos colegas técnicos e docentes. Então seria um ambiente de ensino, pesquisa e extensão e que, claro, atenderia a comunidade da grande Florianópolis. A Prefeitura já tem um milhão de reais em recursos para o projeto. O Fórum Catarinense de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional diz que falta uma política pública efetiva do município para atender pessoas em situação de rua e de extrema pobreza. A gente tem capacidade de produção, capacidade de ter um tecido social, uma organização social para chegar alimentos da agricultura familiar de Santa Catarina para um restaurante popular em Florianópolis e a gente tem também agricultura em Florianópolis que poderia estar sendo fomentada, desenvolvida com basta realmente as políticas públicas se efetivarem em Florianópolis e falta de legislação não é. Santa Catarina tem entre 2 a 10% da população em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, que passa fome. É o que revelou uma pesquisa nacional feita agora, durante a pandemia. Aqui na capital, segundo a Prefeitura, 17 mil famílias têm renda per capita de meio salário mínimo. Cada integrante sobrevive com cerca de 500 reais. Somente na passarela Nego Querido, são atendidas 250 pessoas em situação de rua durante cada refeição. Isso tem que ser para ontem, a gente já passou do prazo de realmente do poder público colocar no orçamento do município recurso, prioridade para essas políticas públicas que já existem no município. A previsão, segundo a Secretaria de Assistência Social, é que o restaurante popular comece a funcionar no primeiro semestre do ano que vem. Preciso primeiro realizar as adequações, a gente já tem um contrato de manutenção, um contrato para realizar as adequações necessárias, então o primeiro processo seria de transferência do serviço, que a gente possa sentar e fazer a primeira refeição lá no primeiro semestre. Obrigado.